Polícia Civil investiga o acidente no Eixão Sul. Camila Andrade está de volta. Conta pra gente. Pois não, Camila? Oi, Henrique. Isso aconteceu ontem de manhã, por volta das nove da manhã. As informações que a gente tem é que um carro estava ali seguindo pelo Eixão Sul em direção à saída sul em alta velocidade. Era uma caminhoneta daquelas bem grandes, a Dodge Ram, sabe? E aí, quando um carro que estava à frente reduziu para passar em um radar de velocidade, a gente sabe que essa é uma via que tem muitos radares, essa Dodge Ram acabou não conseguindo frear a tempo e arrastou esse carro por vários metros, Henrique. O motorista do carro da frente, é claro, perdeu o controle, invadiu a outra pista e atingiu outros dois carros. Formou ali uma grande confusão. Esse primeiro motorista atingido, ele sofreu ali vários ferimentos, inclusive cortes no rosto. E uma outra motorista, que acabou atingida na sequência, ela também teve que ser encaminhada ao hospital junto com esse homem, porque estava com fortes dores ali na região do abdômen, né? Do peito, principalmente, por conta dessa colisão. Henrique, o que a gente sabe é que esse motorista, que causou toda essa confusão, que dirigia essa Dodge Ram, fugiu na sequência. Mas, por sorte, as testemunhas, as pessoas que viram todo esse acidente, conseguiram fotografar a placa desse homem, que já foi identificado, Henrique. Pois é, eu estou vendo e revendo as cenas aqui, sabe, Camila, ao lado do Fabinho, mostrando na tela aí. E a informação que chega é que seria um delegado da Polícia Federal, você confirma isso? Ele fugiu do local? É isso, Henrique. Os próprios, as próprias pessoas que estavam ali, testemunhas que fotografaram esse caso, disseram, né, que seria, então, o delegado da Polícia Federal, o Renato Pagato Carnás. A nossa produção entrou em contato com a Polícia Federal, mas ambos, tanto o delegado quanto a própria Polícia Federal, não quiseram se pronunciar sobre esse caso, né? O que as testemunhas dizem é que, logo depois dessa batida, então, ele fugiu do local. E, de fato, Henrique, a placa que foi registrada pelas testemunhas é uma placa que é reservada, ou seja, que é usada especificamente por veículos oficiais, viaturas não caracterizadas. Então, seria esse o caso dessa caminhonete, que estava sendo usada, segundo as testemunhas, pelo delegado Renato Pagato Carnás. É, lamentável que o delegado tenha tomado essa atitude, mas o espaço aqui no nosso balanço geral está totalmente aberto para que ele possa se explicar e contar para todos nós por que, que após esse acidente, ele resolveu sair, né, fugir, sair do local, em vez de aguardar a chegada da Polícia Militar, próprio DR aí, ou mesmo do Corpo de Bombeiros. Com relação às vítimas, ô Camila, me parece que uma delas continua num estado um pouco mais complicado, mais grave, ainda internada no hospital. Isso confere também, não? Olha, Henrique, duas das vítimas aí desse acidente precisaram ser socorridas e encaminhadas ao hospital. Primeiro, era um motorista homem, que estava nesse primeiro carro atingido, que, como eu falei, ele teve até cortes ali no rosto por conta dessa colisão. E a outra motorista dirigiu um carro que vinha por outra pista e acabou atingida logo na sequência. Ela estava com muitas dores na região do peito. A nossa produção entrou em contato com a Secretaria de Saúde, mas, infelizmente, a gente ainda não tem a atualização do quadro de saúde dos dois. Mas ali no momento, era um quadro de saúde delicado, porque, imagina, né, a pancada foi bastante violenta, Henrique. Ao vivasso, no balanço! Camila Andrade. Valeu, Camila!